Pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo Se formiam como se encontram, pois afende na alma Aí a bairagem do Espírito Santo Aleluia, como iniciou os céus e a terra A terra era sem forma e vazia O Espírito pairando por cima das águas E a primeira nota do primeiro dia foi esta Haja luz Segunda nota Aleluia, segundo dia da criação Foi aquele mistério da expansão Doar as vagas É o mistério do céu Descer a nova Terceiro dia da criação O Senhor acabou a sétima volta E o Senhor acabou a sétima volta Pois aparecer o maior luminário O menor e as estrelas Pois entra aqui a sua origem O Sol Aleluia, o menor luminário das madeiras Aleluia, aqui está o mistério das estrelas Pois só existe a alma Que vivem dentro deste estrelas Aleluia, aleluia Que é o quanto Ele formou homem A sua natureza E o quanto ele formou homem E o quanto ele amortava Dominar Expulsar demônio da terra É o pés de embarca, mas a mensura e sorrentou na alma É sétima volta, é sensível, é justificação É derrubar o ouro, tem sete aí na tua alma Oitava, é predição da cônica A mensura é o húria de 19, o número dele é pica por 19 e vem na tua costura Mas a 19 e vem pra mim é Paira, e o húria de 19 e vem na tua costura E por aí, é predição, vai nessa cônica Amém. Amém. Amém.